olá galerinha do youtube tudo bom? estamos hoje em vinadelmar do lado de valparaíso mais ou menos uma hora e meia de santiago vamos no wolf castle não sei se falar assim né vamos conhecer ele está em vinadelmar né como eu falei e aqui em vinadelmar tem vários castelos para gente visitar alguns como o brunet que nós tentamos ir agora pouco não está aberta a visitação somente em maio então fique esperto porque às vezes vocês querem visitar alguns e não estão abertos o 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